Muito bom dia a todas e a todos. Iniciaremos hoje a nossa palestra Ética no Serviço Público com o Auditor Federal de Controle Externo, Márcio Andrés Santos de Albuquerque. A palestra é voltada à equipe da Aldin, da nossa Aldin, aos secretários das demais unidades do Conselho Nacional do Ministério Público, além da Comissão de Ética e das chefias de gabinete da Presidência da Secretaria-Geral e também a assessoria jurídica da Secretaria-Geral. O evento é promovido pela nossa Aldin e nos brindará aqui o nosso querido Márcio André Santos de Albuquerque, que é Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Passou, durante um longo período, 14 anos, pelo comando da Aeronáutica, pelas Forças Armadas, pela Aeronáutica, sendo oficial aviador e, desde 2000 a 2017, ocupa um cargo no Tribunal de Contas da União. Atualmente, encontra-se na Corregedoria, já passou pela Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União e nos brindará hoje com essa palestra sobre ética, que vai na linha das ações do CNMP nessa área de ética no serviço público. Lembrando que tivemos, recentemente, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, um evento voltado diretamente para a área de ética, um evento de perfil bastante filosófico, e hoje teremos uma palestra de cunho bastante prático também na área de ética no serviço público. Sem mais delongas, passarei a palavra ao Dr. Márcio, para que ele possa fazer sua exposição. Muito obrigado por estar presente e nos brinde com a sua exposição. Dr. Daniel, muito obrigado. É um prazer estar aqui no CNMP. Um convite do meu amigo, o Brigadeiro Barros, que não tem como recusar um convite do Brigadeiro. É sempre uma honra falar num público tão seleto. assim, né? Me sinto lisonjeado. Pedi licença para tirar a máscara, né? Até porque a máscara e óculos são duas coisas que não combinam, né? E aí, quando eu começo a falar, começa a embaçar o óculos, e aí eu não consigo ver nada. E a ideia aqui é um bate-papo sobre um trabalho que o Tribunal fez, o Tribunal de Contas da União fez em quatro órgãos da administração. Foi uma auditoria piloto sobre a ética no serviço público. E a ideia não é eu falar para o público sobre o que é a ética, né? Nem me sinto à vontade para falar sobre ética. É uma área filosófica, muita gente boa fala sobre ética. Temos palestras no YouTube sobre ética, palestras do professor Clóvis Carvalho, do professor Cortella. Então, tem muitas palestras que eu considero bem interessantes, com pessoas muito mais gabaritadas do que eu para falar sobre ética. Mas o que eu vou trazer aqui, como o doutor Daniel colocou, é um enfoque um pouco mais prático sobre esse trabalho que o Tribunal fez. O Tribunal fez essa auditoria piloto, em 2018. Utilizou quatro organizações tentando representar os três poderes e a administração indireta. Então, foi feito um trabalho no próprio Tribunal de Contas da União. O próprio Tribunal de Contas da União foi auditado em relação a como se comportava em relação à ética no serviço público, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Ministério do Planejamento e a Valec. Então, esse foi o escopo do trabalho. Quando a gente vê uma foto como essa daqui, o que a gente pensa nessa foto? O que nós temos aí? Nós temos um engarrafamento e alguns veículos trafegando pelo acostamento. Algo que é comum no nosso dia a dia, e a ética tem muito a ver com isso. Então, o professor Clóvis Carvalho coloca que a ética está presente para poder medir o comportamento das atividades do dia a dia. No dia a dia, como é que as pessoas se comportam? E a gente tem uma cultura no Brasil da cultura do se dar bem. Então, na década de 70, tinha uma propaganda de um cigarro chamado Vila Rica, que o Gerson, jogador da seleção brasileira, estampava o jeitinho brasileiro, leve vantagem você também. Então, eu quero levar vantagem. Então, a ideia aqui é que aquele que fuma Vila Rica, ele tira vantagem, ele se dá bem às custas das outras pessoas. Até foi uma associação à figura do Gerson, que ficou estampado, se trouxe até no futuro um problema para ele. Mas, assim, só estou reproduzindo aqui o que era a propaganda. E a questão do jeitinho brasileiro, da vontade de se dar bem, ela é tão estampada que tem uma música do Bezerra da Silva que coloca aqui, que fala malandro é malandro, mané é mané. E coloca que o mané, ele cagueta tudo que vê. Então, se ele vê uma coisa errada, ele caguetou, ele tentou dar uma retidão, ele é mané. O malandro não. O malandro, ele coloca aqui, malandro é um cara maneiro, não se amarra numa só mulher. Então, assim, ele tem essa questão da cultura da malandragem, a questão da cultura do jeitinho brasileiro, do querer se dar bem. E isso faz parte da nossa sociedade, estar impregnado na nossa cultura. E por isso que é tão importante a gente, numa instituição como essa, uma casa como essa aqui, que eu considero que tem maior respeito perante a sociedade, assim, eu considero que tem duas instituições que têm que ser igual a mulher de César, tem que ser honesta, tem que se mostrar honesta para a sociedade, que são os tribunais de contas e os ministérios públicos. Então, se a sociedade perder a credibilidade nessas duas instituições, a gente vai estar num caminho muito ruim. E, como eu falei, foi uma auditoria piloto, englobou as quatro, os três poderes mais a administração direta. E a ideia era verificar como que essas organizações estavam aplicando os seus códigos de ética. Se tinha código de ética e se esse código de ética, ele era, ele era utilizado num sistema, numa visão de que os seus funcionários e os seus servidores, eles conheciam o código de ética e aplicavam o código de ética. Então, a ideia era essa daí. E por que o tribunal fez esse trabalho, esse nosso, o PET do tribunal 2015-2021, tem entre os seus objetivos de induzir o aperfeiçoamento da gestão de riscos e controle interno da administração pública. Então, estava alinhado com o nosso planejamento estratégico e foi feita essa fiscalização. O tribunal, ele tem um referencial de combate à fraude e corrupção que está embasado em três mecanismos, um mecanismo de prevenção, o mecanismo de detecção e o mecanismo de correção. E foi como também que a auditoria se balizou para fazer o seu trabalho, fazer a fiscalização. No mecanismo de prevenção, a ideia é verificar a gestão da ética e integridade, verificar se esses órgãos promoviam a cultura da ética e da integridade na organização, se havia um, se eles conseguiam estabelecer um comportamento ético e íntegro da alta administração, essa preocupação do exemplo de cima, do top bottom. Então, ele tem que vir aos servidores, eles têm que verificar, eles têm que sentir que a alta administração possui um comportamento ético e vão se basear nesse comportamento ético da alta administração para poder fazer as suas atividades do dia a dia. Não adianta nada a gente ter uma cultura de ética na base se o topo não tem esse comportamento ético, se não demonstra esse comportamento ético, igual a mulher de César. Então, tem um ditado que fala que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, eu tenho que ter esse exemplo da alta administração. Estabelecer, divulgar, esclarecer o código de ética e da conduta. Então, tem que ter, isso tem que ser bem comunicado. Promover uma comissão de ética. Então, é necessário que cada órgão tenha a sua comissão de ética. Estabelecer as situações de conflito de patrimônio e sua alteração significativa. Então, toda vez que alguém da administração tenha uma evolução patrimonial que não seja condizente com a sua remuneração, que isso tem que ser comunicado. Então, pode ser que um servidor tenha um cônjuge que tenha bastante dinheiro, que ganhe muito bem, pode ter ganhado uma herança, mas isso aí tem que ser transparente, isso tem que ser comunicado para a comissão de ética, para que a comissão de ética consiga saber qual o motivo dessa evolução patrimonial. Tem um colega meu no tribunal que ele falou uma frase para mim uma vez que eu achei bem interessante. Ele falou assim, Márcio, a minha renda não é compatível com a minha involução patrimonial. Então, ele cada vez tinha menos. Mas o problema aqui que a gente vê é a questão das sinais exteriores de riqueza. Isso tudo ele influencia. Antes da palestra começar, eu estava conversando aqui com o doutor Daniel e com o Brigadeiro Barros em relação a um trabalho que nós estávamos fazendo. Eu, antes de estar na corrigidoria do tribunal, eu estava na frente de uma secretaria que era responsável pela fiscalização de todo o sistema S e a gente utilizava muita inteligência artificial para poder fazer as fiscalizações. São só de sistema S mais de 280 organizações para um corpo lá de 4, 5 auditores dedicados ao tema. Então, a inteligência artificial era muito utilizada. E uma das formas de cruzamento de dados que a gente tinha eram os sinais exteriores de riqueza. Então, a gente fazia um cruzamento com o site do DETRAN, da Marinha do Brasil, com relação a ter barcos. O Ministério Público utiliza muito isso também. Então, assim, não tem problema do servidor ele ter um patrimônio elevado, mas é interessante que a Comissão de Ética saiba por que ele conseguiu esse patrimônio elevado. Então, de uma família que é abonada, tem um cônjuge que tem uma renda muito alta, muito alta. Então, assim, tem que parecer, tem que, isso tem que ficar claro para a Comissão de Ética. Deixa eu só alugar aqui de novo. Duas outras situações que são interessantes, que precisa ter, está claro, uma é a questão do conflito de interesse. Então, muito se fala de auditores do Tribunal de Contas da União, dar em palestras, dar em curso no órgão que vai ser fiscalizado por ele depois. Eu, enquanto estava como secretário, eu não... da área de... a secretaria que eu estava na frente, ela era... além do Sistema S, ela tinha todos os conselhos de profissão. E eu ministrei alguns cursos em conselhos de profissão, mas, do momento que eu fui ser secretário, que tinha essa clientela, eu já não fazia mais práticas educacionais em conselhos de profissão, para que não tivesse um possível conflito de interesse. Então, é interessante que isso fique bem transparente, o que é um conflito de interesse, o que não é. E a questão de regular o recebimento de presentes e participação de eventos também. Então, eu tive, uma vez, uma oportunidade de participar de um PAD no âmbito do Tribunal, que um servidor, ele acabou sendo demitido do Tribunal depois. Só não foi demitido porque ele pediu exoneração antes, mas aí depois teve a conclusão, mas é como ele já tinha que pedir exoneração. E toda a situação, uma situação que leva à demissão do servidor, que chegou a um certo momento em que ele, pelo menos o que está nos autos, recebeu um pagamento para um relatório que era favorável a determinado órgão. E isso daí, ele foi comprovado nos autos, mas o que eu chamo a atenção é que isso começou com um almoço. Então, a pessoa foi convidada, aí pagaram o almoço para ele, aí depois, numa outra situação, pagaram o jantar, aí depois, numa outra situação, pagaram o jantar com a esposa, e numa outra situação foi aumentando, aumentando. Quando ele se viu, ele já estava dentro de um esquema e sem uma possibilidade de dizer não até. Então, essa questão de participação de eventos, recebimento de presentes, é uma cooptação que começa, não começa, alguém vai chegar para o servidor ou para o membro do Ministério Público e falar assim, toma aqui 300 mil para você me favorecer nisso. Não, começa com as pequenas coisas, começa com um pequeno presente, aí a pessoa aceita e aí vai aumentando aquilo ali, aí quando ela se vê, ela já está amiga de quem está do outro lado. Então, esse é o mecanismo de prevenção, depois tem o mecanismo de detecção, eu preciso ter controles reativos de detecção, então, um canal de denúncia, que ali eu vá fazer uma apuração, controles proativos de detecção, então, eu preciso ter alguma situação na estrutura da organização que eu consiga perceber algum desvio ético, não só reativo, mas proativo também. E aí é um papel muito importante da auditoria interna, para avaliar a cultura e a gestão da ética e da integridade, de cobrar do Conselho de Ética se está cumprindo o seu papel, como é que está sendo o trabalho desse Conselho de Ética. E, nesse mecanismo de detecção, temos que ter canais de denúncias, e, assim, um canal de denúncia que funcione, não adianta eu ter aquele canal de denúncia que é um número que você vai ligar lá, ninguém vai atender, ou você vai passar um e-mail, não vai ter uma resposta, então, é funcionar o canal de denúncia. Ter um banco sobre essas denúncias recebidas, analisar essas denúncias recebidas, trabalhar em cima dessas denúncias recebidas, não apenas ter esse canal de denúncia para inglês ver e não se trabalhar em cima disso daí. E aí, a necessidade de mecanismo de correção. Eu, assim que cheguei aqui, o Brigadeiro Barros comentando comigo como é que estão as coisas lá no tribunal, eu falei, olha, não, está tranquilo, eu, até pouco tempo atrás, eu estive à frente de um PAD, assim, é público notório, só até no Jornal Nacional, eu conduzindo esse PAD, que foi o PAD do servidor daquele estudo paralelo que chegou no presidente Bolsonaro. Eu fui surpreendido, um dia eu estava trabalhando, e aí o PAD todo foi feito à distância, usando reuniões virtuais, e a gente tinha feito um acordo de compartilhar com a CPI, a CPI da pandemia, todo o processo. Então, a CPI da pandemia, deliberaram na CPI da pandemia para haver esse compartilhamento do processo, e a CPI da pandemia também ia trazer tudo o que eles tinham, estavam apurando lá. E aí, passamos o processo para eles, e na CPI da pandemia foi colocado o depoimento do auditor, então, houve uma quebra do sigilo ali, mas foi notório. Então, para que eu estou falando isso? Porque, quando a gente estava conduzindo o processo disciplinar, a gente verificava que a quebra de conduta ética não era suficiente para apenar o servidor somente por conta de condutas éticas. Para se apenar o servidor, eu tenho que ter uma previsão na Lei nº 8.112, ali nos artigos 116, 117, 132, para poder fazer uma sanção. Mas, existem mecanismos, que nós vamos ver mais adiante um pouquinho, que a quebra de condutas éticas podem trazer uma, entre parênteses, sanção interna para o servidor, e eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente pode fazer isso. Então, é interessante que tenha a apuração e se chegue à conclusão acerca daquilo ali. Porque a questão da ética, muitas vezes, ela não chega a transpor a linha da ilegalidade. Eu posso ter um comportamento que seja considerado antiético, mas não seja ilegal. Mas é interessante que haja alguma possibilidade de sanção em relação a esse comportamento antiético. E aí, no nosso relatório, foi colocado que as práticas antiéticas favorecem a corrupção. Então, como eu falei no exemplo que eu dei, começa com um jantar, começa com o pagamento de um almoço. A questão vai se avolumando e favorece a prática de corrupção. Desmerece o exercício da função pública. É muito ruim quando a gente verifica alguma reportagem. E, normalmente, nós temos uma situação de pegar o todo pela parte que algum desvio de conduta ética ali do servidor público é transportado para os servidores públicos em geral. Prejudica o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Quando eu estava fazendo o meu mestrado em administração pública, eu tive um professor que fez uma parte do doutorado dele na Alemanha. Ele trouxe uma situação que, na Alemanha, até pouco tempo atrás, hoje não mais funciona assim, mas, até pouco tempo atrás, tinha uma possibilidade de dedução do imposto de renda na Alemanha para gastos com práticas de corrupção no terceiro mundo. Então, você lançava isso na contabilidade da empresa, e isso você abatia no imposto de renda, porque era claro que, se você não tivesse uma prática de corrupção, você não conseguiria entrar naquele mercado. Então, era o preço da corrupção. Então, assim, prejudica realmente o desenvolvimento econômico e social de uma nação às práticas antiéticas. Decide-se investir em um país, claro, em qualquer investimento, você vai verificar qual é o retorno do investimento. E, em um país onde tem muitas práticas antiéticas, você vai querer uma segurança maior. O Brasil, na época do Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha uma taxa de juros da Selic superior a 40% ao ano. Por quê? Porque a visão que se tinha do Brasil naquela época era que um retorno não era tão garantido. As instituições melhoraram, hoje a gente consegue uma taxa de juros menor, mas a questão antiética eleva o custo nos investimentos do Brasil. O problema com segurança jurídica, de respeito não só à estabilidade das leis, decisões de contratos, mas também a fugir de um ambiente contaminado com a falta de ética. Então, onde as leis não são respeitadas, onde o jeitinho é possível de acontecer, que você vai furar uma fila, fila de precatório. Então, traz toda essa questão de uma insegurança jurídica. Então, uma cultura da ética, uma ética forte, eu preciso que venha de cima para baixo. Então, eu preciso que os autodirigentes da instituição pareçam éticos, eles passem para o restante daquela sociedade, daquela comunidade, daquela organização, essa cultura ética. Aquela questão, se o chefe não chega no horário, por que eu vou chegar no horário? Então, há necessidade de um estabelecimento de um código de ética customizado. Eu não posso ter um código de ética vale para todo mundo. Então, assim, tem as especificidades do Ministério Público, tem as especificidades do Conselho Nacional do Ministério Público, tem as especificidades do TCU, da Valec, então, eu preciso customizar isso daí e ter uma devida divulgação. A questão da comunicação dentro da organização, ela é crucial. Então, eu, no início do ano, eu estava como secretário-geral adjunto de administração do TCU, e estava muito preocupado com a questão da comunicação, porque a comunicação não é apenas você divulgar, é a pessoa internalizar aquilo que foi divulgado. Não adianta você colocar um monte de mensagem e a pessoa não internalizar aquilo ali. Então, a comunicação, ela precisa ter esse viés, de chegar na pessoa. Existência de mecanismos de detecção, de desvio éticos, então, eu tenho que ter controles reativos e proativos, um canal de denúncia ou auditoria interna que funcione, a apuração dos desvio éticos, com consistentes ações disciplinares. O doutor Daniel pode falar muito melhor do que eu, que, na pena, eu tenho o efeito de não apenas de punir, não apenas punitivo, mas o efeito de mostrar para a sociedade que aquela conduta é reprovável. Então, você precisa, não só apenas, de repente, num crime de homicídio, retirar aquela pessoa da rua, mas mostrar para a sociedade que, se você fizer aquilo ali, você vai sair da rua. Uma cultura ética forte é a Fundação para a Boa Governança, estando a promoção da ética na primeira linha de defesa de combate à fraude e à corrupção. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco para vocês. Então, qual foi a metodologia utilizada na fiscalização? Então, foram feitos ofícios de requisição, perguntando, tem código de ética, tem a divulgação, houve entrevista com gestores, e houve também um questionário de percepção da ética para os servidores. E isso aí eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Uma coisa é o que o gestor está respondendo em relação à ética, e outra coisa é o que o servidor ali está sentindo em relação à ética, que é uma parte que eu acho muito interessante. Então, como eu coloquei, foram esses quatro órgãos, TCU, Valec, Ministério, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e TJDFT, e cerca, foi feito um questionário para todos os servidores, e a gente vê ali que cerca de 30% dos servidores, dos órgãos, eles responderam, deu mais de 4 mil respostas que puderam ser analisadas, um número que é interessante. Aí, em relação à estrutura da gestão ética, então, foram feitas quatro perguntas para os servidores em relação a isso daí, foi perguntado, você considera a comissão de ética atuante na divulgação, interpretação e aplicação do código de ética e ou de conduta? A sua organização disponibiliza canais para a realização de consultas e atendimento a dúvidas sobre assuntos relacionados à ética? A organização na qual você trabalha disponibiliza orientações sobre como proceder, no caso de dúvida, sobre potencial conflito de interesse? A organização na qual você trabalha disponibiliza catálogo de perguntas e respostas? Exemplo, perguntas, aquele FAC, que é aquelas perguntas frequentes que você pode consultar? E aí foi perguntado e a pessoa fazia uma resposta bem daquilo que ela pensava, podendo, no sentido dela, entender que a organização estava muito bem, estava mediana, estava dando os primeiros passos ou que não existia aquilo ali. E aí a gente classifica ali em aprimorado, intermediário, inicial ou inexpressivo. E aí em relação à estrutura da gestão ética, mais da metade ali coloca entre aprimorado e intermediário. Então, eles consideram que existe o código de ética, que existe uma possibilidade de ter perguntas e respostas sobre isso daí. Uma outra pergunta era sobre as reações éticas. Então, é a percepção de comprometimento da alta administração em demonstrar compromisso com a integridade e adotar ações corretivas. E aí também, mais da metade foi considerado entre aprimorado e intermediário. a outra pergunta era em relação ao conhecimento ético. Se você conhecia, se você sabia do código de ética, se você leu o código de ética, se você conhece os valores definidos pela organização e grande parte ali conhecia. aí surge o grande problema, o compromisso ético. Então, o compromisso ético foram baseados em duas perguntas. Você passa periodicamente por algum treinamento oferecido por sua organização contendo temas relacionados à ética, suas aplicações no dia a dia, conflitos de interesse? E a outra pergunta é, você assinou termos atestando compreensão do conteúdo do código de ética? E aí, em relação a essa dimensão, foi constatado que somente 2% dos servidores consideravam que estavam no aprimorado. Se a gente considerar o intermediário ali, mais o aprimorado, nem um quarto respondeu que sim e grande parte respondeu que não do compromisso ético. Então, não adiantava ter o código de ética, não adiantava divulgar, era preciso internalizar aquilo ali, era preciso que você tenha o conhecimento, passe constantemente por treinamentos, tenha alertas de vez em quando sobre o compromisso ético. E aí, na promoção da ética, também foi considerado uma resposta adequada, que era a percepção pela maioria de que a destitura da gestão, as reações, conhecimentos são implementados, mais em relação ao resultado ético, que era uma comparação entre a promoção da ética e o compromisso ético, aí a gente verificou que também a sensação não era muito boa, a sensação dos respondentes. E isso, o que é essa percepção da ética? Então, qual foi a conclusão? para a promoção da cultura ética, resultado esperado das comissões de ética, o estabelecimento de código de ética e ou conduta de canais para esclarecimento de dúvidas e realização de denúncias não é suficiente. Então, você ter o canal, você ter o código, isso não é suficiente para que as pessoas cumpram o código de ética e respeitem o código de ética. É imprescindível que a alta administração passe a mensagem de que o comportamento íntegro e valorizado e reconhecido e que o programa de gestão da ética seja constantemente divulgado e internalizado mediante programas e eventos de treinamento e conscientização com a participação de todos os integrantes da organização. Então, não adianta você ter o código de ética lá na gaveta. A alta administração tem que comprar a ética e tem que ter iniciativas de, períodos em períodos, chamar o pessoal para o código de ética, chamar o pessoal para a necessidade de verificar situações do dia a dia que a gente fala olha, isso daqui está comprometendo a ética. Então, há essa necessidade. Aí foram feitas algumas determinações para o próprio TCU, então, eu quis trazer aqui para mostrar, assim, o TCU não é uma ilha da fantasia em que tudo funciona, não. Temos problemas também no TCU, então, foram feitas determinações, recomendações, e uma das recomendações foi para que houvesse uma proposta de aprimoramento do código de ética dos servidores, modernizar o código de ética. E aí saiu agora, isso foi feito em 2018, aí houve um trabalho em relação a isso, e agora, em 1º de setembro de 2021, foi colocado o novo código de ética do tribunal. e eu destaco algumas coisas aqui, natureza pedagógica, construtiva, e a comissão de ética tem que ter uma natureza pedagógica, construtiva, deliberativa e de caráter permanente, bem como apurar as condutas incompatíveis com o código de ética. Então, tem que trabalhar, não basta ter aquela comissão só para inglês ver. foi colocado também, tem por objetivo que estabelecer a possibilidade de que o resultado da apuração e da avaliação da conduta ética de determinado servidor pela comissão de ética possa trazer impacto àquela questão que eu falei, que o desvio ético muitas vezes não traz uma ilegalidade, então eu não posso apenar lá pela 8.112, fazer uma suspensão, uma advertência ou mesmo a demissão, mas pode ter impacto em relação à evolução na carreira, nomeação para função de confiança ou continuidade em seu exercício, sessão para outros órgãos, entidades públicas, então tem que ter uma... tem que doer um pouco na pessoa não respeitar o código de ética. E aí, umas outras situações que eu pensei aqui do novo código de ética é a modernidade está ligado com relação àquilo que a gente está vivendo, o que o mundo se transformou, então, isso aqui foi modificado, é apresentar-se ao trabalho ou participar de reuniões telepresenciais com vestimento adequado ao exercício do cargo ou função, assim, não é porque a gente está num time que a pessoa pode estar lá sem camisa, bebendo, então, assim, ele está ali no time, muitas das vezes ele está com uma vestimenta um pouco mais confortável do que quando está presencial, mas um vestimento adequado ali para a função. é outra situação e muito relacionado ao que a gente vive, é essa dicotomia que virou o Brasil entre direita e esquerda, vermelho e azul, branco e preto, então, já coloca aqui também realizar suas atividades particulares em caráter estritamente pessoal, incluídas as atividades político-partidárias. nós tivemos casos de secretário no tribunal que pediu exoneração, ele não foi exonerado, ele pediu exoneração da função por ter participado de atos político-partidários e isso daí trouxe uma repercussão. uma outra situação muito próxima ao que a gente viveu agora com esse PAD que eu tive a oportunidade de presidir, é abster-se do uso do cargo da função para obter direto ou indiretamente qualquer favorecimento em benefício próprio de parentes, de amigos, de terceiros, e isso que é bem interessante também é fazer-se acompanhar de pelo menos outro servidor ao conceder audiência a particular jurisdicionado ou seu representante. Então, toda vez que eu como secretário recebia alguém, eu sempre pedia para um assessor estar presente ou um auditor, se não tiver ninguém é a própria secretária ali, atendente, só fica aqui só para não ter problema. Então, sempre ter alguém. Aí tem algumas vedações que foram feitas no Código de Ética, uma delas atuar nas redes sociais e em mídias, a alternativa de modo a comprometer a credibilidade do servidor do Tribunal de Contas da União. Hoje em dia, todo mundo tem as suas redes sociais e é muito difícil muitas das vezes separar o que é o particular e o que não é. Teve uma notícia, se foi ontem, no Correio Brasiliense, falando de uma promotora bolsonarista do Distrito Federal. Assim, há uma taxação em cima daquilo que a pessoa faz. não é? Não é? Não é? assim, fica difícil a gente desvencilhar isso daí. Então, hoje, nessa questão da divisão, a gente tem que ter muito cuidado, porque, atrás do particular, tem um agente público. público, né? E aí, assim, não tem problema você ser de direita, de esquerda, não há o problema. O problema é que, às vezes, o que acontece? É, você se demonstra em uma determinada linha e aí, você faz uma, toma uma decisão, que, às vezes, é a decisão mais correta, né? É a decisão daquele caso ali, aí a pessoa vai achar, ah, não, está vendo? É porque é filiada a essa corrente ou aquela corrente, né? Eu me lembro bem de um jogo de futebol, né? Que o juiz, ele se declarou torcedor daquele time. E aí, ele falou na entrevista, olha, eu, depois que eu falei aquilo ali, jamais eu fui apitar um jogo daquele time, porque, qualquer decisão que eu tomasse, aquilo ali ia ser interpretado por todo mundo, que eu estava sendo favorável. E o pior de tudo é que eu, de forma inconsciente, começava a prejudicar, a querer prejudicar o time, né? Para aquilo não ficar sendo taxado que eu estava beneficiando. Então, assim, tem que ter muita parcimônia na utilização das redes sociais, né? Uma outra situação, Utilizar sistemas de canais de comunicação do tribunal para propagação e divulgação de trotes, boatos, fake news, né? E a fake news, hoje, isso aqui é para a gente ver como está atualizado o código, né? Então, nós vivemos, né, no mundo da fake news, não que antes não tivesse fake news, né? Sempre, o mundo sempre teve fake news, mas agora, com a facilidade da forma como as notícias se propagam, que as informações se propagam, né? Essa questão ficou muito mais evidente. Outra situação interessante é você afastar o cargo de auditor em campanhas eleitorais. Nós temos servidores nossos que concorrem a cargos públicos e colocamos assim, auditor do Tribunal de Contas da União, você está se valendo da organização para poder conseguir votos, né? E há situações também, até quando deixar o cargo de auditor, você não pode interferir direto, indiretamente, até seis meses após o seu afastamento, né? Isso aí foi uma briga no plenário, seis meses é bom, é um ano, não é? Traz também informações relacionadas aos conflitos de interesse, o que é o conflito de interesse, o que não é o conflito de interesse. Então, assim, só trouxe aqui uma pincelada do novo Código de Ética. Aqui eu trago uma, só uma figura, essas aqui são as três linhas de defesa com relação ao combate à fraude e à corrupção. Então, a primeira linha ali, que é os controles de gerência, ela está muito ligada ao Código de Ética, o Código de Ética tem que estar ali na primeira linha de defesa e na terceira linha de defesa, que é a auditoria interna, tem uma função muito importante também, que é a verificação se esse Código de Ética está sendo utilizado. Aí eu trago aqui para uma reflexão o que é pior. isso aqui, nos meus momentos filosóficos, eu fico pensando nisso. É errar sabendo o que é errado ou errar sem saber o que é errado? Então, normalmente, as pessoas falam assim, numa resposta muito rápida, o pior é errar sabendo o que é errado. Mas eu, tendo a discordar, eu acho que o pior é errar sem saber o que é errado. não é sem saber que é errado por conta de uma ignorância, é saber que é errado por conta de uma cultura daquilo que é errado. E aqui eu trago um exemplo. Por exemplo, a utilização de carro oficial para levar filho no colégio, esposa para fazer, ir no salão de cabeleireiro. Então, a pessoa erra não é porque ela não sabe que é errado, porque ela acha que aquilo faz parte. Isso está junto do cargo. Então, quando eu estou nesse cargo aqui, cara, é normal que o carro é meu. Isso daqui faz parte do cargo essa utilização. E por que eu coloco essa impressora? porque a gente ultrapassa o limite da ética naquilo que a gente pode ultrapassar. Eu não tenho carro oficial para levar meu filho para o colégio. Eu não posso utilizar o avião da FAB para ir para Fernando de Noronha. Eu não vou usar o avião da FAB para Fernando de Noronha. Mas eu posso utilizar a impressora do trabalho para fazer a impressão de uma receita de bolo que eu quero fazer, o trabalho do meu filho. Então, assim, o quanto a gente ultrapassa o limite da ética é o quanto a gente pode ultrapassar. Ninguém vai falar que eu peguei o avião presidencial para ir para Paris. Não tenho condição de pegar o avião presidencial, mas eu tenho condição de usar a impressora, eu tenho condição de fazer uma ligação interurbana internacional para conversar, utilizar meu tempo que eu estou sendo pago para fazer atividades particulares no trabalho. Então, é você não ter consciência que isso está errado. E isso, eu acho bem preocupante. E aqui, para encerrar, eu vou trazer dois pensamentos aqui de dois escritores, dois sociólogos, que eu acho que é bem interessante para a gente pensar um pouco. O primeiro é do professor Raimundo Faoro, que ele escreveu esse livro Os Donos do Poder, ainda na década de 40. Raimundo Faoro e Os Donos do Poder cita aqui o poder público. Desde a época da colônia, é utilizada para fins privados e não para o bem público. Para o autor, o servidor trabalha como se fosse uma extensão do ambiente doméstico do chefe. Então, desde sempre, está na cultura. Então, tem uma passagem, se eu não me engano, eu estou na dúvida que foi na Bahia, estou na dúvida, mas foi o seguinte, foi criada uma comarca apenas para poder dar emprego para um monte de gente. Não tinha nada ali. Uma comarca nomeada um juiz com todo mundo e isso na época do Brasil Império ainda. Então, assim, é um dos exemplos que ele coloca no livro. E o outro é do sociólogo Sérgio Buarque de Holando, em Raízes do Brasil, que ele fala da questão do homem cordial, do brasileiro. O brasileiro é um homem cordial e o homem cordial no sentido cordial de coração, de querer bem para todo mundo, querer estar sempre agradando todo mundo. E isso daí, das palavras do professor Sérgio Buarque de Holanda, está intrínseco ao jeitinho brasileiro. Então, a gente consegue dar esse jeitinho brasileiro. Então, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, destaca aquela que é apontada por todos como uma das características mais emblemáticas da personalidade brasileira, que é a cordialidade. A cordialidade é um sentimento que faz com que homens ajam com base no sentimento de gentileza em detrimento da ação baseada na razão. No âmbito da antropologia, podemos dizer que o jeitinho brasileiro pode ser atribuído ao lado emocional do brasileiro, que, na maioria das vezes, apresenta uma abordagem informal para tratar qualquer assunto. Então, essas aqui eram umas palavras rápidas sobre a ética no serviço público. Como eu falei, a minha ideia não é falar sobre ética, e sim de um trabalho que o tribunal fez em relação ao código de ética. Tem o meu e-mail aí e eu fico à disposição para, se a gente quiser algumas perguntas ou bater um papo, estou também à disposição. Doutor Daniel, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Esse, abrimos, então, um momento para os questionamentos. Temos já uma pergunta do nosso auditor-chefe, o Gilberto Barros, por favor. Doutor Márcio, esse mês de setembro ele foi ao viçareiro para o CNBP em termos de ética. Recentemente, tivemos um evento muito bem conduzido pela Fabiana, presidente da Comissão de Ética. nos dias 8 a 10 tivemos mais aspectos filosóficos realmente. Para o senhor ter ideia, no dia 8 foi ética e filosofia aplicadas no dia a dia, e no dia 9 Maçã de Ouro, a ética da escolha. E o senhor veio a brilhantar hoje com esse fechamento, com foco no serviço público, até porque está aqui esse serviço público. então é o nosso dia a dia, como o senhor falou, é o nosso cor. Então, dentro dessa brilhante palestra, primeiro eu quero deixar a minha gratidão e agradecimento à nossa amizade e ao anterior e a esse atendimento. Muito obrigado pelo seu tempo precioso. E a minha questão, quando o senhor falou em customizar a ética, eu pensei na customização entre instituições. De acordo com a missão da instituição, você customiza o código de ética para adequação, como se fosse uma roupa para aquele corpo. E aí, pensei também se seria o caso ter uma customização intra-instituição. E aí, novo, na parte do novo código de ética do tribunal, eu vi muito a palavra servidor se repetindo. E aí, a minha pergunta vai a esse ponto. Se a gente, o senhor falou em algumas ocasiões no top-down, top-bottom, e realmente, na nossa casa, se não for assim, o dono da casa, o pai, o que os filhos vão fazer, o que os empregados vão fazer. existiria a possibilidade de ter um código de ética para os ministros do tribunal de contas e outro código de ética para os servidores? Não precisa ter para os ministros, porque tem alguma visão diferente que acho que não é necessário. se pensarmos direitinho a natureza do cargo sendo ministro, sendo servidor, a natureza é de agente público, porque o agente público é um prestador de serviço à sociedade. E, nesse contexto, eu me pergunto onde é que fica para que esse exemplo seja formalizado se o novo código de ética, que foi muito bem apresentado por Vossa Excelência, trata, no artigo 3º, no 6º de novo, de servidor, 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 eu entendo como o agente público também é alcançando esse conceito, o conceito de natureza, abarcando a atividade também dos ministros. Logicamente, a gente rapidamente, todos aqui são muito inteligentes, fazem um paralelo e trazem para dentro de casa. Por favor. Esperava que fosse mais fácil, mas uma excelente provocação. Eu, no momento que o senhor colocou a pergunta, eu pensei que fosse direcionada aos terceirizados, e eu estava aqui tentando trabalhar, até por motivo que a a forma como a administração pública está colocada hoje é algo que não vai se sustentar por muito tempo. A necessidade de uma maior flexibilização nos vínculos na administração pública, ela é premente. a emenda constitucional 32, que fala sobre a reforma administrativa, traz isso de forma muito clara. Não quero me posicionar nem a favor, nem contra a emenda constitucional, mas o que é certo é que o Estado, possui vínculos muito protetores com os servidores e alguns vínculos que eles não podem ser tão permanentes assim por sazonalidades da própria administração. Então, há, muitas das vezes, a necessidade de um pronto atendimento, agora, por exemplo, no caso da COVID, de se aumentar o quadro dos médicos. Então, vamos supor que a gente precisasse fazer concurso público para atender essa necessidade momentânea e aí depois ter um vínculo de 30 anos com esses médicos. Então, a questão da terceirização do serviço público é algo que cada vez mais vai estar presente. Eu tinha uma ambição, lá, como estava com o secretário-geral adjunto, que era, no ano de 2050, o Tribunal de Contas da União só ter auditores, mais ninguém. O servidor, ele faz auditoria e o restante é tudo terceirizado, ou terceirizado por máquinas ou terceirizados por empresas que prestam esse tipo de serviço. E aí, nesse sentido, eu pensei que essa pergunta fosse em relação a um código de ética de terceirizados também. E me veio à cabeça como é que isso pode ser resolvido. e eu entendo dessa necessidade também sobre os próprios terceirizados estarem cobertos também por um código de ética da administração. Mas não veio nessa linha, veio na linha dos ministros. A questão que nós temos é que para que eu tenha estipulado um código de ética dos ministros, teoricamente, eu vou precisar de uma comissão de ética formada pelos ministros também. não teria como, numa estrutura hierarquizada que nós vivemos, de os servidores estarem apurando a ética dos próprios dos membros, seja aqui no Ministério Público, seja no Tribunal de Contas da União. Dentro do Ministério Público, eu acho que é muito mais fácil, porque são muitos os procuradores, promotores, e aí é mais simples você ter uma comissão de ética formada pelos membros, que eu acho que isso deveria acontecer, assim como se fosse o caso ter um código de ética dos ministros do Tribunal de Contas da União, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o que acontece é que a cobrança hoje, por meio de mídias, por meio de transparência, ela acaba sendo já, entre aspas, um código de ética para eles, que a LAI trouxe a necessidade de se ter uma transparência maior, e que eu acho que a gente ainda precisa avançar um pouco nisso daí, um pouco, muito. A minha preocupação, ela não está no CNMP, no TCU, no STF, porque a sociedade marca é, esses, esses atores. A minha preocupação está nos municípios, nos estados, em que as autoridades, elas não têm tanta transparência assim. mas, no Poder Executivo, eu tenho esse Código de Ética da Alta Administração também, eu tenho um Conselho de Ética formado pelos notórios lá do Poder Executivo. Quem sabe a gente pudesse ter um Conselho de Ética no CNMP, no CNJ, para tratar de ministros, e no Poder Legislativo, alguma coisa parecida. Talvez quem esteja de fora seja somente o Tribunal de Contas da União, porque eu tenho o Conselho de Ética da Câmara, do Senado, no CNJ, no CNMP, mas é uma provocação boa, eu não tenho resposta, mas eu entendo que a transparência, nesse caso, ele é o melhor, é o melhor remédio que nós temos por enquanto. Obrigado. Perfeito. Temos mais algum questionamento? Fabiana, por favor. Boa tarde a todos, tudo bom? É bom dia, perdão. É um prazer, viu, agradecer primeiro o doutor Barros pela elogio, muito obrigada, doutor Barros. Doutor Márcio, como Comissão de Ética, eu vi que você trabalhou num estudo com vários órgãos, e você comentou que o resultado do compromisso ético não foi tão bom na pesquisa, e sugeriu treinamentos periódicos sobre ética. então, são duas perguntas, se nessa pesquisa, nesses órgãos, o doutor chegou a encontrar algum órgão que já tinha isso definido, esse, eu estou chamando aqui de trilha de ética, né, para a gente começar a internalizar e ter algo fixo, que todos, um mínimo de estudo sobre isso, né, se encontrou em algum desses órgãos, e, caso não, se teria alguma sugestão de que caminho, que tipos de treinamentos, como é que a gente poderia começar a criar isso. Obrigada. Eu sempre tenho medo das perguntas quando vem do pessoal que é abalizado no assunto, né, Eu me lembro muito bem, uma vez eu estava na, tinha passado para o tribunal há pouco tempo, e aí um colega da aeronáutica me ligou, meu nome de guerra era Albuquerque, na época, eu falei assim, Albuquerque, tinha uma dúvida com você? Aí, assim, naqueles segundos ali que passam entre a pessoa falar e você responder, o cara me passou na cabeça o seguinte, é claro que eu não sei a resposta, ele nem perguntou ainda, mas eu não sei a resposta, porque se fosse algo fácil, ele não ia chegar até mim para perguntar, ele teria pesquisado ali em algum lugar e já tinha a resposta, né, mas tudo bem, vamos lá, né, e aí ele me perguntou o seguinte, Albuquerque, eu tenho aqui que comprar uma peça para o Boeing, mas só tem duas pessoas no Brasil que vendem essa peça, e os dois estão negativados com a receita, o que eu faço? Eu falei, não compra, não pode comprar, não compra, não, mas Albuquerque é o seguinte, o Boeing, ele precisa viajar, porque na época era até o Fernando Henrique o presidente, o Fernando Henrique vai viajar para a ONU, ele vai abrir lá a Assembleia Geral da ONU, então precisa comprar, eu falei, então compra, a resposta já está dada, então quando a Fabiana veio, saiu dali e perguntou, não, já vem coisa que eu não sei, não tenho ideia do que eu vou responder, não, mas aí foi mais tranquilo, eu fiquei mais aliviado com a pergunta, do Brigadeiro Barros foi mais difícil, mas essa daí, sim, tem, no próprio acórdão tem algumas situações, depois eu posso deixar o acórdão aqui para você, mas a questão, Fabiana, eu entendo que passa pela comunicação, a comunicação é a forma mais eficiente de internalizar o código de ética, como, não sei, as pessoas que são que são profissionais da educação é que podem dizer como se comunica bem, não é? Eu, como eu falei, eu tinha essa questão muito ligada à comunicação quando eu estava como secretário-geral de Junto, que não basta você colocar aqui na parede se ninguém vai passar aqui para ler, então a gente chamou uma empresa especializada nisso para verificar como a gente consegue comunicar, mas eu entendo que está presente, conseguir chegar no público é a forma correta, pode ser por meio de uma atividade propiciada pela escola de educação de vocês, no momento da ética, uma possibilidade de uma parceria com o sindicato, com a associação que consiga trazer prêmios para quem consiga internalizar a ética. Lá no tribunal a gente tinha uma situação que foi bem interessante, ligiu por uns três anos, que a associação dos servidores do tribunal dava um prêmio para o setor do tribunal que melhor se saísse em um quiz de segurança da informação. Então, as pessoas faziam uma competição ali, aí ele, lembra, era tipo assim, mil reais para gastar em happy hour, então era para um financiamento para um happy hour bancado por aquilo ali. E aquilo ali levava as pessoas a se interessar pela segurança da informação. Então, sim, é uma forma. Então, trazer alguma coisa lúdica, não pode ser algo que vou botar aqui, todo mundo tem que ler e fazer uma prova, porque isso não funciona. Estimular, de repente, algum concurso dos filhos dos servidores de desenho sobre a ética. Então, assim, eu entendo que é nessa forma, mas tem que estar presente. Eu estava falando aqui, antes, eu sou do Rio de Janeiro, toda vez que eu volto do Rio de Janeiro, eu penso em desistir. Não vai funcionar, então, assim, não tem como, mas a gente tem que tentar. e eu considero que há uma necessidade de ter uma campanha de comunicação, que nem a gente tem campanha de comunicação, de governo, de um monte de coisa, uma campanha de conscientização de que você não pode andar no acostamento, porque você está dando um jeitinho, uma campanha contra o jeitinho brasileiro, uma campanha, assim, isso tem que internalizar. Se você não internaliza esses conceitos, você não consegue. E eu acho que é bem por aí, de uma forma lúdica, levar ao conhecimento do servidor essas necessidades, como, por exemplo, está aqui no nosso código de ética, se está aqui é porque sentiram necessidade, de você estar com o juridicionado lá e ter mais alguém do seu lado para recebê-lo, porque você pode receber numa visita dessa um convite para ir jantar ou receber um presente. Não pode passar da primeira linha. A primeira linha ali não pode ser ultrapassada. Então, eu acho que é por aí. Acho que enrolei um pouco, Fabiana, mas é o que eu penso. Olá, bom dia. Meu nome é Renata, eu sou coordenadora de auditoria e já fui presidente da Comissão de Ética, que atualmente está sob o comando da Fabiana. E uma dúvida, quando você falou na sua exposição que havia necessidade do Código de Ética prever punições para desvios de conduta. O nosso código aqui, ele foi estabelecido em 2018, diante de uma ampla participação dos servidores. Foi muito debatido, em alguns momentos gerou controvérsia, o que eu acho extremamente positivo pelo assunto. E ele não estabeleceu nenhum tipo de punição. Então, assim, é muito mais num caráter orientativo e educativo. E a apuração pela Comissão de Ética é feita, mas o resultado é essa orientação para o servidor em caráter reservado. Então, assim, não existe algo que depois vai ser divulgado ou... E o código, ele é bem específico em dizer que não vai ser feita nenhuma observação, anotação e assentamento funcional. É assim que a gente tem trabalhado aqui. 2018 foi essa primeira ação e, até então, a Comissão de Ética, que agora está no segundo comando, ela tem esse caráter ainda mais de orientativo, comunicativo e tal. Mas, quando você falou nessa punição, já era algo que a gente discutia também internamente. Poxa, imagina, um servidor vai e fere o código de ética, a gente recebe aqui uma, duas, três vezes o mesmo servidor. E aí? Aí nunca vai ter nada, nunca vai ter anotação em assentamento funcional, sempre vai ter uma orientação em caráter reservado. Então, era algo que a gente discutia internamente. Quando você fala em punição, aí me surgiu essa curiosidade de saber o que tem acontecido na administração pública, nesses outros códigos e até nesse próprio estudo. Qual é o tipo de punição para aqueles que têm o desvio da conduta ética? Essa ficou minha curiosidade. Não, Renata, como eu falei, as punições elas só podem ser feitas daquilo que a lei tipifica como alguma infração. E muitas vezes a questão ética ainda não passou da linha. E aí não tem como a gente fazer uma sanção. O que o tribunal utilizou foi naquilo que é discricionário da administração em relação à vida funcional do servidor. eu considero que a matéria ela... Assim, a gente está aqui já é interessante, quer dizer, a gente parou um pouquinho do nosso tempo para falar sobre ética. Já traz luz para o assunto. E a situação ela tem que ir aumentando. eu entendo que nos últimos três, quatro anos, onde algumas autoridades começaram a ser presas, eu acho que o Brasil, ele estava numa possibilidade de virar uma página, mas eu não sei se a gente perdeu a oportunidade ou não, mas começou a se discutir muito isso daí. E essas questões, elas devem ser mais amadurecidas e devem ser levadas para a casa legislativa, onde há uma possibilidade de colocar em lei determinadas situações. Entre elas, eu entendo que a vida funcional do servidor, ela pode não progredir se tiverem apontamentos antiéticos nessa vida profissional do servidor. Mas eu preciso que isso esteja tipificado, não tem como apenas numa resolução, como é o caso aqui, dizer que isso vai acontecer. Mas, enquanto isso não acontece, a gente pode prejudicar a vida do servidor naquilo que a gente tem condição. Então, se ele tem um apontamento ético, ele não pode assumir uma função de confiança, ou ele não vai poder ter um benefício. Vamos supor que a instituição ela promova que se a pessoa chegar em um certo momento, uma certa entrega, ela consiga ter um dia de folga para alguma coisa, vamos supor. Esse servidor não pode ter essa folga. Esse servidor não pode, sei lá, fazer hora extra. Então, assim, naquilo que é discricionário da administração, eu considero que a gente pode pegar. E a gente tem que pegar nisso daí, para mostrar que eu preciso me preocupar mais com a ética, porque, senão, realmente fica uma letra morta ali e ninguém se preocupa com isso. do Tomásio, Maurício Malta, chefe de gabinete. Eu só queria voltar lá naquela, na pergunta aqui do meu colega Gilberto Barros, quando ele fez aquela provocação a respeito do Código de Ética para os ministros. Aí, me veio a dúvida, e aí a pergunta agora é uma dúvida mesmo, que talvez você consiga dirimir assim. Não seria o Congresso Nacional, ou deveria ser, o responsável por ser a autoridade ética dos ministros? Por cuidar dessa conduta? Eu entendo E aí não falo só... E quando falo do Tribunal de Contas, falo por ser ele, de característica, ser um órgão auxiliar. Sim, eu entendo que sim. Na própria lei orgânica do Tribunal, artigo 91, salvo engano, ele fala sobre a fiscalização do Congresso Nacional no Tribunal de Contas da União. Então, já há uma previsão legal sobre o assunto. Talvez falte apenas vontade política. não é? Então, agora também, deixa eu fazer uma outra história que eu gosto de fazer metáforas aqui. Eu, quando estava lá na aeronáutica, quando a gente se forma na Academia da Força Aérea, eu era aviador, e a gente sai da Academia da Força Aérea e passa um tempo numa base aérea que tem lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E os militares, eles tiram serviço, e entre os serviços que tem, tem o serviço de oficial de dia, que é o militar que está responsável pela aquela guarnição militar depois do expediente. Então, acabou o expediente, ele é o responsável por ficar tomando conta daquilo ali. E aí, na base aérea lá de Natal, que era o Catre, antigamente, agora é ala, não sei o que das quantas, tinha o local que os oficiais moravam, que a gente chama de vila dos oficiais, e do lado tinha uma comunidade carente de Emaús, e era separado por uma cerca de ánimo parpado. E, muitas vezes, alguém saía da comunidade, ia lá, pegava uma calça jeans no varal, pegava um velocípede que estava ali do lado de fora e levava, coisas pequenas ali. E aí, junto com o oficial de dia, tem um sargento que é o adjunto ao oficial de dia. E aí, ele virou para mim e falou assim, Tenente, posso fazer uma sugestão? Eu falei, claro que pode. Coloca aí no livro como sugestão construir um muro de fora a fora aqui, de uns dois metros de altura, que vai evitar que o pessoal venha para cá fazer esses furtos. Aí, eu agradeço muito, muito obrigado, e tal, mas aí a nossa maquinazinha começa a pensar. Eu acho que só faltava a sugestão, acho que todo mundo, só faltava alguém pensar nisso daí, porque deve ter o dinheiro, já deve estar lá, o material já deve estar comprado, a gente só não sabe o que fazer com esse material para poder fazer o muro. Então, o que acontece? A partir daquele momento, eu pensei o seguinte, se as coisas não são, por algum motivo, há. Então, assim, se a solução parece que é muito fácil e não está solucionado, tem alguma questão, não pode ser simples. isso aí é ótimo quando você vê propaganda política. O político chega e vai resolver todos os problemas do mundo assim, vai ser fácil. Então, se não construir o muro, teve algum propósito, porque pensar na construção do muro, todo mundo deve ter pensado. se não tem, é porque faltou vontade política, ou, mais do que a questão da vontade política, é a preocupação em controlar os ministros de uma forma coercitiva no livre pensamento que ele tem das suas convicções nos votos. Então, assim, controlar o juiz, controlar o poder judiciário, eu entendo que todos devem estar sob controle, mas tem sempre um lado que pode ser prejudicial. A questão do fórum, eu defendi aqui a questão da terceirização. Tem os prós, mas tem os contras. A possibilidade de ter uma indicação, você ficar com a parte do dinheiro, você demitir a pessoa se ela não fizer o que você quiser, aumentar o patrimonialismo no Brasil, clientelismo, tem essa parte. Então, a questão do juiz, do promotor, do auditor, ele tem que ter uma certa liberdade para poder expressar aquilo que ele está querendo. Então, é difícil achar o tom da coisa. A minha provocação foi só para poder reforçar a tese, eu penso que foi a mesma do meu colega aqui, do que o senhor trouxe, é que ninguém está acima nem da lei e nem da responsabilidade do cumprimento do que a gente espera de um servidor público e de um cidadão, que seja ético, não só no que fala, mas também nas suas atitudes. concordo plenamente, Maurício. Marcio, bom dia. Brevemente, é só concordando com o que você colocou, meu nome é Leonardo, que a Fábio e a Renata trouxeram, lendo lá o Código de Ética do TCU que passou ali brevemente, eu até concordo que essas formas de sancionar na vida funcional colocada como uma possibilidade, eu acho que é algo que é uma sinalização no caso do TCU, que no nosso caso não tem no nosso Código de Ética e em alguns órgãos que eu passei pela administração também não os tinham, mas ao mesmo tempo é desafiador do ponto de vista da legalidade, de como isso está efetivamente tipificado na legislação para que de fato você possa sancionar um servidor, você usou bem a palavra discricionário, mas também isso tem uma questão de gestão por competências, a própria questão do clima organizacional, como que você vai alijar um servidor por vezes num processo seletivo a um cargo ou uma função, então eu traria um exemplo prático que ocorre no Poder Executivo Federal, baseado lá no Código de Ética da Alta Administração e o Código de Ética do Servidor Público, que é aquela questão de consulta junto à Casa Civil, lá a Segov para se assumir cargos a partir de DAS 3, 3, 4, 5, 6, Natureza Especial e de Ministro, que hoje em dia esse sistema da minha época que fui DAS lá, ele era mais simples, hoje em dia ele é um sistema mais elaborado, existe um decreto, tem um sistema chamado SINC e a partir dali existe toda uma consulta, é quase que uma análise de vida pregressa, passando inclusive pela Comissão de Ética Pública que você citou hoje aqui. Então, assim, é um mecanismo que por vezes há uma vedação junto aos ministérios, olha, não é o caso de tal cidadão. Então, assim, aí eu vejo um exemplo prático dessa questão que está tipificada ali, é uma punição. Eu não estou entrando em detalhes porque eu não conheço o que está por trás do sistema, tem alguns questionamentos, tem algumas questões até ideológicas que não habilitaria João e habilitaria Maria, eventualmente. Se escuta isso, eu não sei se de fato isso acontece. Mas é só um exemplo prático, Renata, dessa questão, para assumir uma função pública você tem que passar por uma série de critérios ali e que faz todo sentido. Se você pensar, a pessoa tem ali uma formação acadêmica, tem ali uma preparação para assumir um determinado cargo dentro dessa ideia da administração pública gerencial. É só alguns pensamentos aí. Não, é perfeito, Leonardo. E a questão do clima organizacional é bem interessante, porque quando você permite que alguém que, sabidamente, entre o corpo de servidores, tem posturas antiéticas, assuma um cargo, há uma questão também do clima organizacional e também uma informação de cima para baixo que aquela conduta pode ser aceitável. Bom dia, gente. Meu nome é Maria José. Sou encarregada aqui da garçonaria, então sou terceirizada. Gostei muito da palestra e, assim, obrigada pelo convite que a fiscalização estendeu à nossa equipe e todos os terceirizados. Pena que somente nós podemos participar. O que eu queria sugerir, então, para a Comissão de Ética é que eu entendo que nós todos fazemos parte do corpo do CNMP, terceirizados, membros, auxiliares, servidores. E eu queria fazer uma proposta, porque, assim, o que seria a ética dentro daquilo que você realiza dentro do CNMP, dentro da tua função, dentro daquilo que você realiza aqui para a construção do CNMP, o que seria a ética e o que feriria também a ética dentro daquilo que você realiza. Então, aparentemente, parece uma palestra bem difícil, de uma linguagem às vezes inacessível para a nossa realidade. Mas eu consigo entender, compreender, porque o CNMP é um órgão de cúpula da administração pública. E eu queria sugerir, assim, essas divisões, no bom sentido, da construção, de dizer, assim, garçonaria, limpeza, o que seria uma conduta antiética dentro daquilo que vocês realizam? Então, também gosto de histórias, gosto de exemplos, ou trazer um exemplo de algo que eu... Estou um pouquinho nervosa. Dentro daquilo que eu já vivi como experiência. Então, inocentemente, um colega da limpeza cedeu três sacos de lixo para uma pessoa da minha equipe. E eu cheguei exatamente naquela hora. E aí, o que eu fiz? Não tenho autonomia para o outro, mas tenho autonomia para o meu. Chamei em um canto, conversei, levei para a minha sala para explicar o que conduta, o que aquela conduta poderia gerar. Explicando, assim, de uma forma bem tranquila, sem puni-lo, até porque o nosso código de ética não prevê nenhuma punição, mas o nosso código de ética, eu já o li, e ele fala de terceirizados, de membros, ele cita, inclusive estagiários, inclusive não desmerecendo, mas assim, que ele abarca todos. Então, eu queria fazer uma proposição de que esses momentos que são tão importantes, eles fossem divididos. Aqui você, dentro da tua área, o que seria uma conduta antiética? Porque existem N dúvidas, a minha equipe me traz N dúvidas de ações do que seria uma conduta ética ou não seria ética e antiético. Obrigada pela oportunidade. Maria José, de todos os elogios que eu recebi, o seu que tocou mais o meu coração. É muito bacana ver essa composição, esse corpo de todo mundo. E o que eu conversei, o que eu comentei aqui com a Fabiana, e que vale muito para os terceirizados, é a questão da comunicação. Porque você tem que falar para o seu público. Você tem que traduzir aquilo que é de difícil compreensão para aquele público que está ali. E eu acho que é muito útil que essa percepção, e eu acho que a gente tem essa obrigação, porque não adianta eu falar assim, o governo teria que fazer uma propaganda para tirar o jeitinho brasileiro. Mas por que a gente não faz dentro da nossa própria casa? Por que a gente não transmite para todos as pessoas que trabalham próximo da gente que esse valor é importante? Então, muito obrigado e, assim, achei muito boa a provocação. Maria José, quero agradecer a intervenção. Eu acho que a gente conversou na Semana de Ética que a gente está aprendendo e que queremos construir juntos. Então, essas propostas são muito bem-vindas, porque a gente está descobrindo o caminho de tratar do assunto, um assunto que ainda é um pouco difícil. Então, acolhida a proposta, vamos pensar juntas. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação, questionamento? Foi bastante rico, não é? Essa provocação em particular do Barros é uma preocupação bastante frequente nossa, porque eu respeito a coisa pública é dever de todo agente público, seja ele servidor, membro, conselheiro, ministro, terceirizado, estagiário, então, todo mundo que colabora com a atividade pública, que atua como agente público, tem o dever de respeitar a raiz pública. em relação ao topo das instituições, em particular aos agentes políticos, a gente já tem uma estrutura de responsabilização, ao menos no papel. Então, temos crimes de responsabilidade de agentes políticos, nós temos, no caso do judiciário, do Ministério Público, em particular, nós temos nossas corrigidorias locais, CNJ, CNMP, que estão dia após dia recebendo representações e, eventualmente, punindo membros. E o que falta, muitas vezes, é, de fato, o que o nosso expositor colocou aqui, vontade política e uma cultura de ética para que possamos realmente respeitar a coisa pública e para que isso evolua, para que a gente trabalhe evoluindo, avance em uma cultura ética dentro da instituição, é fundamental o que você, Márcio, também colocou, que é a transparência e o controle social, controle social sobre a atuação do agente público. A sociedade precisa, realmente, assumir para si o papel de fiscal e cuidar daquilo que é seu, daquilo que é seu, que é a raiz pública, a raiz pública de todos e não de um particular. A raiz pública não pode ser apropriada por agentes que ocupam funções públicas. Então, assim, a guisa de encerramento, já, gostaria, em nome da Secretaria-Geral e em nome do nosso Secretário-Geral, Jaime de Castro Miranda, de agradecer imensamente a sua participação, Márcio, aqui no evento e parabenizá-lo pela excelente exposição e excelentes respostas também aos questionamentos, difíceis questionamentos que foram colocados, excelentes questionamentos também colocados, né, pela nossa equipe aqui do CNMP. Parabenizo em particular também o Barros, pela organização do evento e pela felicidade do convite, do excelente convite, uma exposição que nos trouxe aspectos práticos muito relevantes e provocações muito relevantes sobre como avançar no campo da ética aqui no CNMP. Imaginamos que podemos colher da experiência que foi realizada, da experiência do TCU, muita coisa, como o que foi exposto aqui em relação ao novo Código de Ética do TCU, em relação ao próprio diagnóstico realizado, formulário, questionário realizado, experiência específica em alguns órgãos, talvez a gente possa trazer para cá também como exemplo. E aqui a feliz colocação da nossa decisada, Maria José, que ela trouxe um aspecto de enfatizar um trabalho específico para os terceirizados, inclusive com abordagem de comunicação também direcionada a eles. Tudo isso vai fazer, a Fabiana está aqui, que é uma felicidade, vai fazer com que a gente avance nessa área a partir dos trabalhos da nossa Comissão de Ética. e a sua exposição, eu gostaria de reforçar mais uma vez, ela casou muito bem com as exposições que foram realizadas na nossa Semana de Ética, exposições mais filosóficas, mas para trazer uma base, uma base, as premissas e as bases filosóficas para um agir ético dentro de nossa instituição e aqui nós trouxemos, hoje nós trouxemos a partir da sua exposição diversos exemplos e diversas situações que são aplicáveis à atividade pública, à atividade do servidor público e de todo serviço público. Então, mais uma vez, muito obrigado e assim encerramos o nosso evento. Muito obrigado a todos que estão presentes e a todos que participam presencialmente ou online. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.